Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem aqui, estamos no mapa, Ragnarok. E hoje, continuação da nossa série, segundo episódio, segundo capítulo aí, já sabe né galera. Agora vocês vão fazer aquele esqueminha básico do Tio Metral, vocês vão descer aí embaixo, tá? Tá vendo aí o botãozinho de like? Vocês vão chegar, meter o dedo no like, compartilhar este vídeo pra maior número de pessoas, os novos inscritos que chegarem e colocarem hashtag o seu nome. Por exemplo, você atraiu um novo público, você chamou seu amigo e seu amigo veio através de você. Ele vai colocar hashtag o seu nome, respondendo o seu comentário. Por exemplo, você comentou a metralha, tem um amigo meu. Aí ele vai colocar aí embaixo o comentário, hashtag, vim pelo meu amigo e coloco o nome. O que vai acontecer galera? O maior número de pessoas que conseguir um nome ali, por exemplo, conseguir 10 nomes, 15 nomes, a gente vai dar um brinde aí de surpresa, tá? Um brinde aí e é bom, cara, é bom. Mas só que tem que ter acima de 10 pessoas no nome pra ganhar o brinde. Ah, mas Metral tem que convidar 10 amigos meus? Sim, você tem que convidar 10 amigos seus aí pra tá ajudando. Então ó, e a meta, a meta a gente tá alcançando 200 likes. Agora eu quero 300 nesse vídeo, será que a gente consegue? Depende de você. Então, mete o dedo no like, ativa o sininho que tamo junto e é nóis galera. Galera, conseguimos domar o nosso piteiro, ele foi pro level 80 galera. Deixa eu ver aqui como é que ele tá, os status dele, os status dele tá bom. Eu vou colocar estamina, porque a velocidade aqui não dá pra subir galera. Eu vou colocar saúde também, vou colocar um pouco de estamina. Vamos colocar um pouquinho de peso. Porque o peso depois a gente vai precisar bastante galera, a gente vai precisar. Então, hoje o objetivo do mapa, do mapa, nossa, do mapa não, do vídeo, é a gente fazer a cela pra ele, cara. E como a gente precisa da cela, eu vou ver aqui o que eu preciso pra estar liberando a cela do piteiro, cara. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, piteiro. Vamos ver aqui, cela de raptor, protocolo pterodome. Vamos ver o que a gente precisa, couro, fibra e quitina. Cara, tá de brincadeira, cara, que a gente vai precisar de quitina, é isso mesmo? Eu vou fazer uma roupa, cara, vou fazer uma roupa. Cara, o jogo tá rodando liso agora, eu consegui optimizar o jogo e fazer um sisteminha aqui pra ele tá rodando de boa, cara. Então, agora a gente começa a ter, eu vou colocar até no último inventário aqui. Algumas pessoas me deram dicas. Metralha, coloca os levels dos bichos mais alto, tipo 200 mais, 500 mais, não sei e tal. Eu consegui colocar, cara, eu consegui. Só que, mano, deu trabalho, deu trabalho. Porque o tio Metralha não manja muito de PC. Então, quem joga no PC, eu tô convidando você pra me ajudar, tá? Nossa, Metralha, tá convidando a gente pra dar uma ajuda pra você? Cara, você não sabe jogar nem Ark aí, nem Ark no Xbox que tu sabe jogar e ele tá convidando gente pro PC? Cara, porque o PC vocês vão me ajudar bastante, eu tenho certeza disso. Eu tô colocando bastante lança, só que eu vou deixar essas duas aqui, cara. Vou deixar 10, duas de torpor... Não, eu vou colocar duas de... Essa aqui é de torpor, cara? Não, é normal, normal. Essa aqui é de torpor. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho duas de torpor. Vou pegar o machado, porque eu perdi o meu machado, morri. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer a nossa picareta, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer já uma picareta. Precisa de pedra, cadê pedra? Vamos lá. Show! Eu gosto do PC, galera, porque eu... Deixa eu fazer uma roupinha já pra gente. Deixa eu ver, cadê? Eu liberei toda a roupa? Não, 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 não liberei. Vamos liberar as roupas, galera, porque eu vou precisar de roupa agora. A bandana... Isso, isso e isso. Boa! Porque é o seguinte, a gente vai precisar de roupa agora. A gente vai precisar de muita roupa, tá? Pra gente estar tranquila. Deixa eu ver, fazer isso aqui. Fazer a bandana... Cadê, cadê? Já fiz a calça? Acho que já, né? Torço... Pernas... Cabeça... Deixa eu ver se eu consigo pôr o óculos. Pronto, consegui pôr o óculos. Vamos ver aqui se eu consigo fazer o sapato. O sapato é de couro, né, galera? Cadê o sapatinho? Sapatinho é couro. Preciso de seis couro. E aquela... Aqui... Preciso de couro também. Vamos ver se tem couro aqui. Eu acho que aqui tem. A gente tinha um pouco de couro aqui. Lembra no último episódio que a gente tinha? Então, já temos aqui couro. Fazer isso aqui também. E a gente precisa de uma proteção a mais, galera. Vamos ver aqui. Galera, o negócio está ficando meio complicado aqui. Por quê? Ah lá, já temos... Já estamos... Já estamos bonitinhos. Vamos ver como é que nós... Ó, nós estamos... Eita! Olha o lag! Olha só... Olha só como é que a gente... Está bonitinho, cara. Olha! Eita lasqueira! Trem doido sou! Vamos que vamos! Que o bagulho é louco do PC! Tem um caminhão! Vamos! Agora a gente... Hã? What the fuck? Cadê meu piteiro? Ah, mano! Ele foi atacado e eu... Ele foi atacado, cara! Está de brincadeira, mano! Ele foi atacado e saiu voando! É sério que aconteceu isso? Pode um negócio desse, Arnaldo? Caralho, velho! Cadê o piteiro, cara? Ah, mano! Cadê o piteiro, velho? Galera! Como que a gente consegue perder um piteiro assim no meio do vídeo, cara? Ei! Cadê o piteiro? Fazer o quê, né, galera? Perdemos! É ele lá! É ele? É ele? Eu não sei se é ele ali, não, cara! É ele! É ele! Chega aí, cara! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Não! Vou proteger ele, galera! Como é que eu faço para seguir? Segue eu! Segue eu! Segue eu! Chega aí! Segue eu porque... Cadê você, cara? Segue eu! Eu vou fazer uma proteção para ele! Não está legal isso daí! Vamos lá, vamos lá, cara! Eu vou proteger porque eu não vou perder você de novo, não! Não quero te perder! Perdeu o piteiro, cara! Mano, mas está uma delícia jogar no PC, cara! Fica aí! Eu vou fazer uns bermudis? Não, aqueles dinossauros. Gate! Pousa aí, cara! Pousa aí! Aí! Isso! Filha da mãe, cara! Onde é que ele pousou, cara? Vem cá, vem cá! Aqui, ó! Você tem que pousar aqui, cara! Pousa, pousa, pousa! Qualquer lugar! Pousa em qualquer lugar aí que seja... Onde você vai pousar? Onde você vai pousar, cara? Pousou aí, tá bom, galera! Eu vou fazer uns... Uns dinossauros gate! Deixa eu ver o que precisa! Deixa eu ver aqui! Dinossauros gate! Eu tinha liberado, não é? Aqui, ó! Preciso de madeira e pedra! Então, eu vou fazer alguns só para fechar ele, galera! Porque senão ele vai ser atacado novamente! E quem vai se ferrar vai ser eu, cara! Eu vou pegar madeira e pedra aqui rapidão! Vocês não se importam, não, né, galera? De eu pegar aqui rapidinho! Eu jogo rápido! Eu vou pegar aqui... Já vou fazer pelo menos uns quatro aqui... Eu vou tentar atacar uma tartaruga para a gente pegar chitinho e queratim! Por quê? O objetivo de hoje é fazer... É fazer o... É fazer o... Sisteminha ali que vocês viram, galera! E depois a gente pegar e partir para onde? Partir para onde? Dar um rolê no mapa, cara! Vocês estão loucos para conhecer o mapa? E até o inscrito me deu a dica! Metralha, faz um vídeo mostrando os melhores lugares, cara! Então a gente vai fazer o melhor lugar... Só que para fazer o melhor lugar, a gente precisa dar uma volta no mapa! Precisa saber como que é o mapa! Deixa eu ver o leva dessa tartaruga! Oi... Nossa, estou cansado, cara! Oi, tartaruga! Leva 16, cara! Depois a gente vai deitar ela... Por quê? Porque eu preciso utilizar... Eu vou fazer quatro... Vou fazer uns seis portões... Fechar... Fechar pelo menos o piteiro, galera! Só para mim não ter problema! Será que eu consigo chamar ele para mais perto da minha casa aqui? Chega aí, chega aí, chega aí! Vamos ver se ele vai pousar aqui perto, aqui! Perto da casa, cara! Pousa aí! Aí! Deita aí, deita aí! Vai, vai! Pousa aí mesmo, pô! Depois eu que sou burro, cara! Deixa eu ver aqui... Quantos portões eu consigo fazer? Consigo fazer... Fabricar dois! Caramba! Olha lá! Onde é que você está, cara? Ele está matando geral aqui, cara! Ele está no agressivo, cara! Agora eu quero ver como é que eu vou sair daqui, cara! Ah, mano! Caraca, velho! Cadê o piteiro, mano? O piteiro está no agressivo! Filha da purga! Por isso que ele saiu louco, feito um retardado, cara! Eu não sei nem por que que ele atacou! Eu coloquei ele para me seguir, galera! Nossa, está foda, cara! Está foda! O piteiro está atacando geral, cara! Olha, ele aqui! Chega aí, chega aí! Para aí, cara! Vai me dizer que você está atacando geral também! Ah, mano, está de brincadeira, cara! Como é que eu faço para colocar ele no passivo aqui no PC, cara? Para, mano! Caraca, velho! Você não para, não? Seu tonto! Tonto! Besta! Coloquei, galera! Aprendi aqui como é que eu faço! Cara, vocês viram, mano? Ele ataca geral mesmo! Pousa aí, pousa aí, pousa aí, pousa aí, pousa aí! Olha só, cara! É difícil sem cela, cara! É difícil! Eu estou apanhando! Não dá nada, não! Vamos ver onde é que ele vai pousar! Ele fica voando ali, pensando onde eu vou pousar, onde eu não vou... Isso, pousou! Ah, pousou aqui perto, galera! Eu vou precisar de mais itens aqui para fazer aquelas portões, cara! Deixa eu ver aqui o que eu vou precisar... Palha e pedra, cara! Não, é só... Não, é palha e pedra! Está mostrando que é palha e pedra, mas... Ah, é! Pedra tem 182, cara! Eu vou pegar mais um pouquinho de pedras aqui! Palha tem bastante no baú! Eu vou pegar bastante aqui para a gente ficar mais tranquilo! Galera, os gameplays eu quero que vocês me digam o seguinte... Metralha, faz com facecam ou sem facecam, cara? Vocês querem se assustar ou querem ficar de boa? Aí vocês me avisam aí nos comentários aí! Eu quero saber se vocês querem se assustar ou querem sem susto! Deixa eu ver aqui, pegar mais aquela árvore ali... Eu já vou fazer logo esses negócios! Vamos pegar aqui... Deixa eu já ver quantos que dá para fazer aqui... Já faço mais quantos? Dá para fazer três, cara! Eu vou fazer dois... E daí eu já faço... Quantos tem ali? Quantos portão nós temos? Nós temos quatro! Então eu vou fazer mais quatro aqui, ó! Quatro! Um, dois, três, quatro! Beleza! Só para a gente fechar o filha da mãe lá, galera! Só para não ter problema, dor de cabeça, tá ligado? Pelo menos a gente já fica mais tranquilo nessa situação aqui... De eles estarem, né? De eles estarem daquele jeito, cara! Vamos lá! Deixa eu ver! Número seis aqui! Deixa eu colocar aqui! Cara, eu só quero fechar você aqui, seu palhaço! Tá ligado? É só por causa de você que eu estou fazendo essas estruturas! Essas estruturas... Depois eu vou... Depois a gente vai pegar... Vai ir atrás de outros lugares para estar fazendo base, então... É só para isso aqui, galera, que eu fiz os portões, ó! Beleza! Agora deixa eu pegar as portas aqui... Eu fiz cinco portas só para ajeitar um lado, tá? Porque eu gosto de fazer coisa a mais! Show! É só para fechar mesmo, galera! É só para deixar ele fechadinho ali, ó! Para não ter problema dele ser atacado, ficar com graça, tá ligado? E aí eu coloquei no passivo também... Para a gente ter uma segurança! Agora, o objetivo nosso agora é ir atrás do nosso bicho ali! Vamos pegar aquela tartaruga ali já! Para fazer a cela! Para a gente dar um rolezinho no mapa, galera! Vamos lá! Cadê aquela tartaruga que estava aqui? Existiu uma tartaruga aqui! Tem que tomar cuidado para eu não achar aranha, cara! Porque eu vi bastante aranha aqui! Metália, aranha é bom, cara! Te dá chitinha, queratinha, essas coisas! Mas, mano, eu não estou tão forte assim o suficiente! Para estar conseguindo matar bicho assim! Eu vou aumentar mais o dano aqui! Aumentar o peso! Aumentar a minha vida! Pronto! Eu acho que agora eu estou forte! Agora eu estou forte! Mais ou menos! É! Mais ou menos! Caralho, olha o tamanho do bronto! Deixa eu ver aqui se eu acho algum bicho que me solte chitinho, queratinho! O que é aquilo ali no chão, velho? What the fuck? Olha, cara! Equipe é uma ferramenta! E abre nisso batendo! O que é isso, cara? Olha só, velho! Achamos caixas aqui, ó! Onde tem itens, cara! Olha lá, consegui um escudo! Não sabia disso, cara! Não sei se isso daqui faz parte dos mods ou se já é alguma coisa que tem aqui, cara! Conseguimos vários itens aqui, velho! Deixa eu ver o que a gente conseguiu, cara! Olha, conseguimos machado de ferro, conseguimos picareta, vários itens! Ó, conseguimos uma pike! Opa, pike aqui é bom, cara! Deixa eu ver o que mais! Cara, eu vou levar esses itens lá pra cima, mano! Eu não vou ficar com esses itens marcando aqui, não! Vou levar lá pra cima e depois a gente desce aqui de novo pra tá matando os bichos! Mas, metal, se tu achar um lugar que tenha base, um lugarzinho melhor, tal... Mano, aí a gente vai... A gente vai pegar e vamos nesse lugar aí e deixa os itens pra trás, cara! Caraca, velho! Aqui é... Galera, o que vocês estão achando, cara? Tá do gráfico, o PC tá legal! Quero a opinião de vocês! Vocês são as pessoas... Oi? Dodô, tudo bem? Vocês são as pessoas que movimentam o canal, vocês são as pessoas que têm maior feedback aí, olhando e vendo! Eu consegui optimizar, que nem eu disse pra vocês, agora estamos aí na expectativa de que continue assim, cara! Deixa eu levar esses itens pra lá, cara! É muito item bom! Eu não sabia desse sisteminha aí que dá pra gente achar item nessas caixas, não! Primeira vez! Primeira vez! Caraca! Tô cansado! Galera, eu não preciso numa experiência tão boa assim, rodar o jogo a 60 FPS e tal, tô rodando a 30 FPS, pra mim já... Que nunca jogou em PC acima de 10 FPS, pra mim já tá uma vitória, cara! Eu vou transferir todos os itens, cara! Dá uma olhada aqui pra vocês verem, conseguimos, ó! Vários itens excelentes, cara! Vários itens excelentes! Deixa eu... Pronto! Vou colocar a fibra... Vou colocar a fibra dentro do Dodô aqui! Fica com a fibra aí, cara! Sei que você gosta de fibra! Fibra é bom! Vamos lá, eu vou pegar aqui... Vamos pegar a nossa Pyke aqui, nossa lança de metal! Já vamos atrás de matar alguns dinos aí que nos dão... Né? Cheitinho e queratinho! Agora o bicho pega, cara! Cheitinho e queratinho pra conseguir matar... Eu ia conseguir a nossa cela, cara! Eu não sei se vai dar tempo de eu estar fazendo tudo nesse gameplay, possa ser que a gente faça a cela, termine o vídeo e deixe pra explorar no próximo vídeo, pra ficar menos extenso, né? Deixa eu ver... Quarenta e dois! Não vou matar, não! Sete! E se eu bater nesse daqui, vem o outro lá, cara! Aí, os dois estão juntos... Olha quanto metal tem aqui, cara! Apesar que aqui é um belo lugar pra gente continuar, tá? Por quê? Porque tem metal! Cheitinho e queratinho, eu precisava de tartaruga, cara! Tartaruga, eu acho que seria mais fácil de estar matando! Tem muito metal aqui, galera! Depois eu vou estar dando explorada aqui, como eu disse pra vocês... Pra mostrar como que é o lugar aqui, ó! Ota, pipoco! Show de bola, hein! Deixa eu ver o level desse aqui... Level 14, cara! Tô com medo de bater nesse bicho aí e ele me matar, cara! Eu tinha uma tartaruga ali perto, não sei se vocês viram... Lá perto da base... Tem um dilo ali... Olha, galera! Pra sintonizar, estamos perto do obelisco azul, ó! Tem bastante metal... Tem peixe pra caramba ali... Tem uma tartaruga... Tem uma tartaruga não, é uma pedra parada, tá? Não é uma tartaruga... Deixa eu ver... Cara, não tô achando bicho aqui pra gente pegar, cara! Tá difícil, hein! Tá difícil, hein! Tá difícil! Vou dar uma volta aqui por dentro... Tartaruga, cara! Eu só quero uma tartaruga, mano! O que é aquilo aí, velho? É piteiro? É um piteiro, cara! Tá preso aqui! Cara, tá difícil, hein! Tá difícil, hein! De achar bicho aqui, cara! Mas assim... O que que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, galera! Eu vou pegar... Eu acho que já... Já sofremos demais nesse gameplay... Eu vou estar finalizando o vídeo... Tá, mas... E a cela, cara? Tu não vai fazer, cara? Tá difícil de achar dino aqui... Deveria achar pelo menos uma tartaruga... Eu já tô até perdido! Eu nem sei onde é que eu tô, cara! Eu nem sei onde é que eu tô, cara! Vixi, eu tô perdidaço, velho! Então eu vou fazer o seguinte, galera! Eu vou estar finalizando o vídeo... Vou tentar achar uma tartaruga aqui... Não, uma tartaruga! Algum bicho pra mim tá matando em off! Por quê? Pra mim já fazer a cela e já deixar no jeito! Aí o próximo gameplay eu vou estar explorando... No mapa, prometo pra vocês! A gente vai estar dando uma volta no mapa... Vendo os melhores lugares pra estar fazendo base... Melhores lugares pra estar explorando... Lembrando que esse daqui é o mapa Ragnarok... Que está disponível somente no PC... Por enquanto, logicamente, que logo mais... Vai estar disponível... Para... Comp... Comp... Opa! Aí sim, cara! Ah, meu dano tá indo bem, cara! Eu não ativei o dano, cara! Eu não ativei pra mostrar quanto que tá dando de dano! Esqueci de ativar essa opção! Deixa eu ver aqui... É, galera! Vou deixar pro próximo gameplay, espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não se esqueça de deixar aquele likezinho barato pra ajudar na divulgação! Tamo junto, é nóis! Valeu, Metalagamer, com mais um vídeo pra vocês! E, mano, não se esqueça, tá? Meta 300 likes nesse vídeo! Não se esqueça, cara! Isso aí vai ajudar muito! Dá uma olhada aqui no nosso personagem! Estamos de óculos aqui, só esperando vocês! Meter o dedo no like aí pra ajudar a gente! Vamos que vamos! É nóis! Valeu, Metalagamer! É nóis! Obrigado.